Você precisa decidir Me ama loucamente A realidade então terá que enfrentar Sei que seus pais não querem nossa união Eu para eles não tenho nenhum valor Mas nem por isso devemos nos separar Porque entre nós existe um verdadeiro amor Portanto eu peço por favor minha querida Pra que decida tudo isto sem demora Se vai ficar de uma vez ao lado deles Ou se comigo está disposta a ir embora Neste momento quero sua decisão Não vou deixar nada mais para depois Dependerá somente agora de você Decidir o destino de nós dois Portanto eu peço por favor minha querida Pra que decida tudo isto sem demora Se vai ficar de uma vez ao lado deles Ou se comigo está disposta a ir embora Neste momento quero sua decisão Não vou deixar nada mais para depois Dependerá somente agora de você Decidir o destino de nós dois Coro demais Coro demais Or挖 Coro demais